Deus confiou a mim, tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te levo em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração Pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo quando a chuva vem Ser teu apoio pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te levo em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Vou te abraço e não te abraço e não te abraço Vou te abraçar com minhas asas Levarei teu coração Ao coração de Deus E sempre E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cega Te levo em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Eu serei seu anjo guardião Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Serei tua luz escura e não te assustar Guarda-se o ouro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Serei um elo entre o céu e você Eu sou teu anjo guardião Eu sou teu anjo Eu sou teu anjo guardião